Olá pessoal, aqui nós vamos continuar nosso tutorial de como fazer o debug remoto depois da conexão feita e configurada no Remoto System Explorer nós vamos criar o objeto e configurar como deve ser feito o debug para que o Eclipse saiba aonde vai ser feito, quais são os arquivos que ele tem que rodar e qual a conexão que ele deve utilizar, ok? Então você vem aqui em Run, no menu Run, de correr, é isso mesmo Aí você vai em Debug Configuration, ok? Você percebe aqui que nesse menu há um C++ Remote Application, ok? Nós vamos criar uma configuração desse Remote Application Aqui nós já vemos que vem preenchida com algumas configurações do nosso projeto que nós criamos Nós criamos um pequeno projeto de teste chamado Hello World que é simplesmente um printf que nós vamos colocar para rodar na nossa plaquinha, ok? Aqui ele já vem indicando qual é a aplicação que nós vamos debugar Quando nós rodamos debug ou um run no Eclipse, ele gera duas pastas, ok? Ele gera uma pasta debug e uma pasta run Nesta pasta debug ele contém todos os arquivos Todos os arquivos de configurações que ele usa O hexadecimal que ele usa para fazer o passo a passo E todos os arquivos que ele necessita para fazer o debug, ok? Aqui é o Project, ok? Como nós só temos o nosso projeto Hello World Ele já indica que é esse projeto, ok? Connection, essa aba aqui é justamente a conexão que nós criamos lá no Remote System Explorer, ok? Como é o IP, nós colocamos o IP como nome Ela já aparece aqui o IP do nosso target, ok? Remote Absolute File for C, C mais My Application É o diretório absoluto do nosso target Onde vai ficar o projeto, ok? Para o debug remoto é necessário que ele mantenha uma cópia Dentro do próprio Uma cópia compilada No target Para que ele possa fazer o Remote Debug, ok? Aqui nós vamos para o browser Onde nós vamos Achar onde está Onde é que nós vamos colocar E onde vai ficar esse diretório, ok? No home mesmo, eu creio Nós vamos criar uma nova pasta Chamada Hello World Ok? Dizemos que ele cria lá Deixa ela selecionada Quando voltamos ele já vem com a pasta Uma pequena observação Nesse Remote Absolute File for C, C mais My Application Você não deve deixar somente o diretório da pasta Você deve colocar também o diretório completo A aplicação a ser debugada, ok? Como o nome do nosso projeto é Hello World Nós sabemos que a aplicação executável gerada é Hello World Então nós vamos dar aquele bar Entrando no diretório diretamente E colocamos repetidamente Por coincidência que o nome do diretório também é o nome do nosso arquivo Mas se o seu arquivo for outro Você usa o nome do seu projeto Ou do arquivo gerado no seu executável, ok? Muito bem Continuando Comandos to execute before application Isso são comandos que você pode adicionar Para serem rodados antes de você rodar a sua aplicação de bug O que isso quer dizer? Você quiser configurar a sua internet Ou configurar um arquivo Você pode gerar e colocar os seus comandos aqui Que ele vai executar eles antes de rodar a sua aplicação em debug O aconselhável é sempre você rodar o Eclipse Não em modo super usuário Por o Eclipse poder mexer em algumas configurações Que podem debugar o seu sistema, ok? Como nós não rodamos o nosso Eclipse em modo super usuário Nós adicionamos aqui nesse comando Antes de executar o sudo Esse comando vai garantir que o GDB Server vai rodar Em modo super usuário E todas as opções de debug Enfim, de acesso da aplicação Serão garantidos, ok? Dê um apply Tudo bem Já está tudo certo Close Assim nós encerramos a configuração de debug Para sistemas remotos, ok? Até a próxima E aí 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 E aí